Insulina, já tomou susto com insulina? Susto com insulina já uma vez, quando tava começando a aprender a manipular, né? Tomei e tipo, era mais sensível também, hoje eu não sou mais tão sensível não. Então, naquela época eu tomava, picurava muito rápido, não deu tempo de fazer comida, sacou? Aí, tá comendo o que tinha pela frente, que não é o certo, né? A galera faz isso muito na impulsão. Ah não, porque, pô, vou abrir aquela janela ali, porra, hipoglicêmica, vai pedir, eu vou botar pra dentro. Só que aí é um erro, que você tem que aproveitar essa janela, com aminoácidos, carboidrato bom, entendeu? Proteína boa, sacou? Pra poder, pelo menos, fazer um transporte de coisas benéficas pra tua fibra muscular. E não besteira, pô. Senão, porra, é bobeira. Ficar comendo um monte de babaquice, sacou? E o pessoal faz pra isso, né? Pra caber mais coisa. É, eu vejo, assim, conversando com uma galera, principalmente aqui, os caras induz, né? Usa até insulina pra induzir hipoglicemia. Só que eu falei, caralho, eu acho que não é assim. Não, não é pra isso. Porque você tem que comer a uma quantidade boa, realmente, e usar a insulina pra você tentar dar aquele empurrão a mais pra aquilo absorver. Até o Milos fala sobre isso, porque quem introduziu a insulina no bodybuilder foi o Milos. Isso. Né? E eu aprendi com o cara, que, porra, pra mim, ele vai ser mentor a vida inteira, que é o Paulo Figueiredo. Que hoje em dia não atende mais ninguém, não dá coach. E ele fazia, na década de 90, o que os caras fazem hoje. Era um cara super inteligente. Ele já fazia intercâmbio disso. Ligando o interior urbano pra Espanha, pros atletas de lá, pra conversar, ficava horas aprendendo o sistema, método, finalização. Por isso que os atletas dele, naquela época, no Rio de Janeiro, eram os melhores. Porque ele já sabia fazer as coisas. Já manipulava água, fazia carb up, mexia com insulina, mexia com GH. Isso ninguém sabia. Ninguém sabia. E aí eu conheci ele, eu era juvenil. Né? E aí ele já foi me passando umas coisas. Coisa pequena, bobinha. Mas daí eu já fui aprendendo. Foi o primeiro cara que me passou 12 refeições por dia. 12? 12. Isso em 2004. Meu Deus, e aí? Como é que é? Eu fiz. Ganhei 15 quilos. Mais refeições de que tamanho? Quantas grandes? Não. Pequena. 150 de frango, 150 de arroz. Nossa, mas é muito, mano. De 2 em 2 horas. Começando às 6 da manhã até meia-noite. Nossa. Eu fiz, mano. Até onde o dinheiro deu, né? Porque acabou o dinheiro em 2 semanas. Mas ganhei 15 quilos em 2 semanas. Caramba. E aí? Existe.